Música Voltamos com o Taroba Rural para fazer um alerta a você, homem do campo. Na semana passada nós mostramos aqui no Taroba Rural sobre os prejuízos que muitos agricultores tiveram com os temporais que atingiram o estado do Paraná, o excesso de chuva aí nos últimos dias, né? Claro que teve até tornado na região de Francisco Beltrão. E aí levantou-se uma grande questão sobre o seguro agrícola e a importância de ter ele. A gente vai saber mais agora, na Hora de Plantar. Música É sem tamanho a dor das famílias de ver a propriedade completamente arrasada como as que perderam tudo com a passagem do tornado em Francisco Beltrão na noite de 13 de junho. Quem não perdeu a casa, o galpão, os maquinários, perdeu a plantação. Chuvas de granizo também destruíram plantações no oeste do estado, principalmente de trigo. O vento não deixou por menos, fez estragos em muitas lavouras, principalmente de milho. É nesta hora que o produtor precisa ter a garantia de que não vai perder tudo. O seguro agrícola é para isso, custear parte das perdas em casos de temporais. Na safra de verão, em média, 30% dos produtores do Paraná costumam fazer seguro. Já na safra de inverno, 90% dos agricultores preferem ter a garantia de que se alguma coisa der errado, terão a cobertura das seguradoras. Este corretor explica que o produtor rural precisa pensar sempre no futuro, para poder dormir tranquilo. O produtor tem que pensar, tem uma visão de longo prazo, não só deste ano. O seguro é posicionado para ser feito safra a safra. Muitas vezes o produtor pensa, o seguro do verão não é importante, porque o risco é menor. Logicamente, a gente sabe, e o produtor também sabe, que o inverno tem um risco maior. Os fatos que ocorreram na semana, de granizo, ventos, que muitas vezes são eventos propícios de uma ocorrência maior no verão, mas que estão ocorrendo também com uma intensidade maior no inverno. É fácil hoje fazer o seguro? Qual é o procedimento? Com certeza. O seguro evoluiu muito, em termos de simplicidade. Há tempos atrás nós só tínhamos o ProAgro, que era um programa do governo de garantia, que exige uma burocracia muito maior comparada a hoje o que está o seguro. Então, a gente vê uma facilidade maior. As empresas estão bem mais preparadas, os engenheiros agrônomos do campo já estão bem qualificados para isso, das empresas que são parceiras, dos canais que comercializam o seguro. O gerente de vendas da plantar explica que existem dois tipos de seguros. Um só para granizo, que custa ao produtor em média de 3 a 4% do custo de produção. E o multirisco, que tem cobertura total da lavoura e tem custo médio de 7 a 8%. Edson Paine explica também que não existe um período melhor para contratar o seguro. Sempre é hora de cuidar. Eles são preparados para oferecer o seguro junto, como garantia de produção. Então, quando é feito financiamento pela empresa, a empresa está financiando o produtor, nós oferecemos o seguro junto, como uma garantia para ele não ter problema de uma intempérie e coisa assim. O nosso técnico é preparado para isso já também. Olá, muito bom dia para você. Que tal esse fim de semana em tempo firme, não faz tanto frio? Que delícia, né? Olha, segundo os meteorologistas, a tendência agora é para dias mais secos. Mesmo que em alguns momentos o céu fique um pouco mais encoberto, não deve chover tão cedo não. Tudo indica que nesta última semana de julho, o tempo firma de vez. Enquanto as temperaturas, ontem à noite e hoje cedo ainda fez um pouco mais de frio. E inclusive, hoje os termômetros nem sobem muito mesmo. É só durante a semana que o ambiente fica um pouco mais aquecido e as temperaturas se elevam. O mesmo acontece em Londrina. Já não chove mais e os termômetros voltam a ficar mais alto já na quarta-feira, quase nos 30 graus. Embora as outras regiões do estado o céu fique um pouco mais fechado, mas sem chuva. Em Guaíra, o sol aparece neste domingo e as temperaturas sobem bastante e já chegam hoje aos 27 graus. Um bom domingo para você e a gente se encontra semana que vem nos Jornais da TV Tarobá. Até lá! Hora do nosso intervalo comercial. Eu já volto para falar sobre o show pecuário, que foi um sucesso em Cascavel. Fica aí com esse cenário bem gostoso. Daqui a pouco também você vai saber aonde nós estamos produzindo o Tarobá Rural de hoje. Já volto!